Começam na próxima segunda-feira as inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Podem se inscrever os estudantes que participaram do Enem no ano passado e não tiraram zero na redação. São 56.422 vagas em 65 universidades públicas de todo o país. As inscrições podem ser feitas pela internet até o dia 2 de junho. O endereço é o www.sisu.mec.gov.br.